Deixa eu falar agora com a minha querida, mais uma vez, Dai Oliveira, nossa patrulheira. Dai, é o seguinte, a Prefeitura continua recebendo projetos de edificações que precisam, minha gente, de regularização. E isso é um ponto muito importante porque a gente sabe que construções irregulares, ou seja, que não tem esse aval da Prefeitura, podem ser embargadas ou até mesmo, em alguns casos, oferecer risco às pessoas, né? Isso mesmo, Rúdia, oferecer riscos, além da pessoa não conseguir algumas certidões necessárias para comercializar este imóvel, né? O Habitse e outras situações, porque toda construção aqui no município, ela precisa obedecer o Código de Obras e Posturas. Então, para que a pessoa peça essa regularização, junto à Secretaria de Obras do município, que está localizada ali na rua Eumano Soares, no cruzamento com a Avenida Olinto Mancini, é necessário emitir aí a matrícula deste imóvel, desta edificação, com pelo menos seis meses, né? Ela tem que estar atualizada em pelo menos seis meses. Mais do que isso, é necessário fazer uma emissão de outra matrícula. E para pedir a regularização também, esta edificação não pode invadir nenhum logradouro, né? Como eu disse, tem que obedecer o Código de Obras e Posturas, que em relação também à construção da calçada, o recuo correto, para que a Prefeitura consiga fazer a emissão desta regularização, junto à Prefeitura aqui de Três Lagoas. Rúdia, é muito simples. A pessoa pode ir lá, como eu falei, apresentar esses documentos, se for preciso, né? Se for necessário, ela pode contratar aí um arquiteto urbanista, um engenheiro, um técnico de edificações para ir até essa edificação, até o seu imóvel, para fazer análise ali, a fiscalização, saber se está tudo correto dentro dos parâmetros. E assim, ela vai até a Prefeitura, apresenta as documentações necessárias e pede a regularização dessa edificação. Esse é um projeto amplo que o município está oferecendo até o final do ano. Então, é importante lembrar, né, que esse projeto, ele seria finalizado, final do ano passado, foi prorrogado. Então, continuem abertos e a gente está aqui hoje para lembrar as pessoas que precisam fazer isso para que vão até a Secretaria de Infraestrutura e peçam a regularização. Pela internet é possível fazer também. Basta entrar no site www.trezlagosso.ms.gov.br barra alvará digital. Lembrando, né, mais uma vez reforçando, é importante para que a pessoa consiga o hábito, se consiga fazer comercialização. Porque irregular, ele não vai conseguir comercializar, não vai conseguir vender e pode complicar a sua vida. Então, é importante estar aqui, desesperante, a Prefeitura em relação a qualquer tipo de construção no território de Três Lagos. Volto com você, Rôde. Rôde.